Rapaz, eu paquerava com a Glantini, irmã de Ribeiro, filho de Chico Ribeiro. Aí eu fui lá pra Palmas, aí eu fui subir na burra, quando eu botei as duas mãos no espinhaço da burra, a burra deu-lhe um coiso com os dois pés. Pegou assim no meu sovaco que me jogou uns cinco metros pra trás em cima de uma bananeira. Ô, filho do Aégua, mentira! Vai te lascar, filho do Aégua! Foi meu filho! O samba está no bar, o samba está no bar, a fuleiragem vai começar. Lá, 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 lá. Com alegria no coração, eu tô ligado por uma hora como são. Olá, baby! Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Vou abraçando você É no seu jeito de olhar Dou mais um passo a frente Pra dois se agarrar A partir de agora Você sempre é a maior audiência De todo o meu Brasil Mais de 120 afiliados Hoje se abo dia 12 de setembro Até meia noite Correta Vem cá aqui mamãe pida Onde é sabo pida mamãe Meu filho pega aqui no meu nariz Tá bom Meu nariz é uma venta Nessa venta pão de mim Mamãe começando a pegar No focinho de mamãe Para dar mais sorte Desse sabo Obrigado a audiência Que nesse momento Tá bebendo água De uma fossa Obrigado Isso Que foi Jarjet 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 Onde é a próxima ingressada Nessa pegadinha Hoje Hoje é venta de rebolo É Ainda hoje Tem alô Jarjet O aniversário do dia Entrei no Orkut É a hora do Moção E deixou se Tenta me encaixa, postar um ligue, deixe seu recado no zero, operadora 8-1 3-2-0-7 e 15-0-0 Ainda hoje tem pegadinha do Moçã Hoje eu vou ligar pra Geralda, o apelido dela é Poiquinha Eu já conheço uma Poiquinha também Já já você vai saber o que mandou, porque a Poiquinha é o lareado moído todo da pegadinha Vai ficando no pezinho do rádio, chamando o povo, eu também não sei nem por você, eu acolhado já vai quem é o DJ Moçã na pegadinha Ramírez Para começar o esqueleto, ainda hoje tem Apelidano Apelidano é muito bom Mande pra cá o seu apelido pra gente batizar a pessoa, tem aqui o Vanderlei, que é o Sabão de Carniça E tem também o Jailson, que é o Careta, vim fazendo Careta também Mande o seu apelido, mandaram aqui o de Julho, o apelido dela é Codona Tem um apelido já já, tem o Baquismo do Apelidano Eita E sabe que é uma série meu para conversar, apelido do CSA, apelido do Pinker Blue Freedom Eita A série meu apelado, a de hoje é Britney Spears Britney Spears Britney Spears Britney Spears Britney Spears Britney Spears Carroça, qual o seu nickname? Se lhe comeu O único homem que não pode viver sem mulher é o ginecologista O emprego dele vai de água abaixo É de dedo a dedo Porque é dedando que se sabe as coisas Depois ela recebeu o apelido, dentro do Fedorito, tá aí? Cuidado você, ginecologista, bote álcool gel, bote não pegar o H1N1 Um agribisimino Porque aquilo ali parece a ureia de um poico mesmo É um poiquinho, um poiquinho É você falando de ginecologista, lembrei de proctologista É meu filho, não é bom estar falando nas partes das mulheres Não mamãe, é porque o Totógini mulher é viciada, tem mania de viver num proctologista amigo dele O manel do dedo Tem vergonha, minha mania é só tomar pitum, não tem nada a ver com isso Aí, a mania de brasileiro Todo mundo tem sua mania Mamãe diz que eles dizem que foi o exame do Papa Nicolau Também Eu fiz exame do Papa Nicolau A mania também do doutor Piru, qual é sua mania, doutor Piru? Quando está na capunga, é só de sunga Comeu sardinha Muito bem Comeu sardinha assim com a pituzinha É muito maravilhoso É muito ótimo demais Verdade Todo mundo tem sua mania, agora mania de brasileiro mesmo é saborear pitum Já sabe, beba com moderação e se for dirigir, não beba Verdade Em nome de pitum, vem aí Chegado A frase mais engraçada das pangadinhas A frase de hoje, a pedida da minha príncipa mamífera, Rosane de Terezina É da pegadinha de vento e de rebolo Você pode escolher a sua no Oculto é hora do moção Pedir também no Twitter, moção ao vivo, no site também A frase que ela mais gostou da sua pegadinha foi essa aqui Olha, você não vai me assombrar não Chama sua mulher aí, chama Eu vou chamar a mulher Olha, venha pra cadeira, eu durmo aqui na minha azeituna Eu agora vou armar a rede aqui na frente Morde você, venha me engolir Eu amo um cumprimido pra engolir, olha o desarmamento, viu Olha Olha nada, chama ela aí, chama O cara que nasceu pra me fazer medo, tá entendendo? Foi da o c*** que me voltou Só me arranca de rebolo E agora, é o seguinte, já esquece que ele disse O cara que nasceu pra me fazer medo, bota de novo aí, oh, oh, oh Pode você, venha me engolir Eu amo um cumprimido pra engolir, olha o desarmamento, viu Olha Olha nada, chama ela aí, chama O cara que nasceu pra me fazer medo, tá entendendo? Foi da o c*** que me voltou Só me arranca de rebolo Ela disse, o cara que nasceu pra me fazer medo Foi da o franquinha e me voltou Quem será aí? Ah, mas será que ele tá falando do final de Clodovil? Deve ser assim O Clodovil deve ter ido, ainda não voltou Ele tá meio difícil Não vai voltar, nem volta É, agora ele desvia eu me engolir Vai não, vai não Rapaz, isso é muito difícil Se eu for, é mais fácil engolir o jeito, não Se eu for engolir o filho, não agradeço Se ele tiver com a ajuda, os pés grandes, oh Olha o trabalho que dá pra sair É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho É, agora ele desvia eu me engolir o filho